Outro ponto para nós, mulheres, e talvez até para as pessoas com perfil mais focado em tarefa e não focado em pessoa, é utilizar um tom de voz firme e não falar utilizando perguntas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai conversar com o gestor, então eu vou conversar com o meu gestor. A situação é a seguinte, teve um exponencial número de alunos, nesses dois últimos meses aumentou em 100% o número de alunos e a gente está com pouca mesa e eu queria uma mesa de tênis de mesa nova, eu sou treinadora e eu quero pedir para o meu gestor. Primeira situação é assim, então a gente está com bastante aluno e eu acho que talvez a gente precise de bastante gente aqui, então uma mesa a mais acho que faz sentido, mas eu não sei, o que você acha de ter uma mesa? Essa é a primeira situação, agora você pega essa mesma situação e fala, olha, aumentou muito o número de alunos nos últimos meses, eu sei que a gente precisa de uma mesa a mais para atender eles da melhor forma possível, senão fica muita gente numa mesa só. Você pode verificar a possibilidade de a gente comprar mais uma mesa para o CT ou o que a gente possa fazer para estar adquirindo mais uma? Duas maneiras totalmente diferentes de falar a mesma coisa. Se você sabe que o número de alunos aumentou, se você sabe que você precisa daquela mesa, por que perguntar? Não é impor, mas saber aquilo. Não é querer mostrar que você sabe de tudo, mas tem coisa que você sabe, tem coisa que você não precisa perguntar.